Gustavo Martins Joga a primeira, passa pra segunda, depois da lombada é curva A terceira, a quinta, sou eu que domine mais uma fuga Oi, desce a viela, acenda a guela, acelerando nos pecos Aqui ninguém cagueta, porque é nós quem põe o respeito Se é povinho, até gela, quando eu jogo a BM no peito Então vai acelerando o que nós tá passando, nem mais uma domingueira Tô de gente na tecla, avisando as perversas que sempre tá de bobeira Foi devido ao giro da semana inteira, fim de semana, acostumou Segunda começa na ISI, domingo termina lá no Imperador Vai acelerando o motor, elas gostou e não antes pediu atenção Elas interesseira, tracando de novo, querendo o foguetão Ganaldinho vindo de retorno, com mais uma nova canção Palestra de fuga, continuação, então segura o refrão Nós é média favela, mata e morro por ela Se eu estico na reta, quero ver quem vai me pegar Se bem na amarela, nós tá chave de quebra Eu em bico com ela, onde ela? Em bico com ela Nós é média favela, mata e morro por ela Se eu estico na reta, quero ver quem vai me pegar Se bem na amarela, nós tá chave de quebra Eu em bico com ela, onde ela? Em bico com ela Eu dou fuga com ela, onde ela me levar Quartinho Produções Joga a primeira, passa pra segunda, depois da lombada é curva Da terceira, quinta, sou eu que domine mais uma fuga Eu desço a viela, acendo a guela Acelerando nos becos Aqui ninguém cagueta, porque é nós quem põe o respeito Se é por vinho, até gela Quando eu jogo a BM no peito, então vai Acelerando o que nós tá passando Nem mais uma domingueira Eu fiz gente na tecla, avisando as perversas que sempre tá de bobeira Foi devido ao giro da semana inteira Fim de semana, acostumou Segunda começa na isa e domingo termina lá no imperador Vai acelerar os motor Elas gostou e no ato pediu atenção Elas interesse atracando de novo, querendo o foguetão Ganaldinho vindo de retorno, com mais uma nova canção Palestra de fuga, continuação, então segura o refrão Vai nós é med favela, matemou por ela Se eu estico na reta, quero ver quem vai me pegar Se bem na amarela, nós tá chave de quebra Eu em bico com ela, onde ela me embica Eu dou fogão com ela, onde ela me levar Se eu estico na reta, quero ver quem vai me pegar Se bem na amarela, nós tá chave de quebra Eu em bico com ela, onde ela me embica Vai eu dou fogão com ela, onde ela me levar Vai eu dou fogão com ela, onde ela me levar